Tudo começa com a morte de um homem, sem nome, sem identificação a princípio, nos arredores do Porto e com a investigação que se faz em redor desse personagem, aparecem outros lados, aparecem lados de memória do próprio Jaime Ramos, o investigador tem que recuar ao seu próprio passado, à guerra na Guiné, à passagem para Angola e à memória deste homem, o que nos vai levar a Manaus, a São Paulo, ao Rio de Janeiro, são histórias cruzadas, como é cruzada a própria ortografia do livro, uma parte dela é em ortografia brasileira, outra em ortografia portuguesa, consoante os personagens, uma espécie de busca pelo destino dos portugueses, dos portugueses que vivem longe de Portugal e não querem voltar a Portugal. É uma espécie de geografia da própria solidão portuguesa e isto através de uma história em que, como é habitual, há dois, três casos que se vão entrelaçando, aparentemente desconexos, mas que depois têm linhas de curso que os vão reunir numa final que é, enfim, não diria operático, mas com um final trágico. Música 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 Música